Já terminaram os treinos cornometrados para a competição Buggy UTV, que amanhã terá lugar com 3 horas de duração. O mais rápido nos treinos cornometrados foi, tal como no ano passado, António Ferreira, aos comandos de um reje. O piloto gastou 10 minutos e 34 segundos, ficou à frente de Bruno Martins, gastou menos 4 segundos que Bruno Martins. Terceira posição para o campeão nacional de todo o terreno alto, o Ricardo Porém, que gastou 10 minutos e 51 segundos, também ele, tal como os dois primeiros, aos comandos de um reje. A quarta posição foi para João Matias, piloto que, todavia, amanhã já não irá partir, já que o seu Buggy está com problemas de motor. As posições seguintes foram ocupadas por 3 pilotos da Polaris. Vítor Santos foi o mais rápido, gastou 11 minutos e 9 segundos, um segundo à frente do campeão nacional Jorge Monteiro e dois segundos à frente do campeão de 2012, João Lopes. António Ferreira, que foi o mais rápido, como sempre, teve uma atitude espetacular, deu o espetáculo aqui para o público. António, foi um divertimento enorme fazer estes treinos. Sim, foi, por causa, gosto de fronteira, por causa disso, aquela maneira de andar, tipo rally, estás a ver, é mais rápido que nas corridas no campeonato e o meu carro acho que é mais adaptado para aqui que as outras provas. E aqui normalmente o Prologo, que a gente está a falar só do Prologo, é sempre a mim. Olha, a pista estava muito escorregadia, a água, vocês não passaram por ela, passaram pelas pontes? Tem zonas que é escorregadíssimas, são poucas, dá para andar muito rápido. Algum susto? Algum susto, pá, não, está sempre tudo controlado, mais ou menos. Quer dizer, nas zonas que é perigosa, levanta um pouquinho o pé para não bater, para ver se amanhã começa a prova e acaba. António, esta pista, como tu estavas a dizer, é uma pista interessante, tem zonas muito rápidas, tem zonas técnicas, o que é que tu aprecias mais nesta pista? É, as zonas rápidas, claro. Se fostes do técnico andava de Polaris. Ok, além de estares a fazer o melhor tempo, tens aqui a família toda reunida, a tua mulher, a tua cunhada, a tua filha a correrem, despreocupas-te completamente ao longo da corrida em relação à participação delas? É, cada um para si e dois para todos, não é nada. Ok, estamos assim com os treinos terminados, seguem-se agora os treinos cronometrados dos automóveis, a corrida dos baggies terá lugar amanhã entre as 8 e as 11 horas. Obrigado. 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 Obrigado.